Não se precipite agora Tudo tem a sua hora Pra que tentar fugir do projeto de Deus Se está alistado pelo próprio Deus Foi Ele mesmo quem falou que estava cuidando Da sua vida, dos projetos, também dos teus sonhos Eu sei que é difícil pra você acreditar Mas saiba que os céus tem planos pra realizar Na sua casa, na sua vida Sua história foi escrita Por um Deus que nunca falha Não é filho do homem pra mentir Mas Deus que honra a sua palavra Suporte os ataques do inimigo Não pare de lutar, mesmo ferido Seu alvo não está aqui na terra É Jesus quem te faz vencer a guerra Suporte os ataques do inimigo Não pare de lutar, mesmo ferido Seu alvo não está aqui na terra É Jesus quem te faz vencer a guerra Foi Ele mesmo quem falou que estava cuidando Da sua vida Da sua vida, dos projetos, também dos teus sonhos Eu sei que é difícil pra você acreditar Mas saiba que os céus tem planos pra realizar Na sua casa, na sua vida Na sua casa, na sua vida Sua história foi escrita Por um Deus que nunca falha Não é filho do homem pra mentir Mas Deus que nunca falha Mas Deus que honra a sua palavra Suporte os ataques do inimigo Não pare de lutar, mesmo ferido Seu alvo não está aqui na terra É Jesus quem te faz vencer a guerra Suporte os ataques do inimigo Não pare de lutar, mesmo ferido Seu alvo não quer de lutar, mesmo ferido Seu alvo não está aqui na terra É Jesus quem te faz vencer a guerra Só Ele faz o mar rebolto se acalmar Só Ele faz o paralítico andar Só Ele faz aquela que era estéreo dar à luz Jesus, só Ele faz o mar rebolto se acalmar Só Ele faz o paralítico andar Só Ele faz aquela que era estéreo dar à luz Jesus Suporte os ataques do inimigo Não pare de lutar, mesmo ferido Seu alvo não está aqui na terra É Jesus quem te faz vencer a guerra Suporte os ataques do inimigo Não pare de lutar, mesmo ferido Não pare de lutar, mesmo ferido Seu alvo não está aqui na terra É Jesus quem te faz vencer a guerra Só Ele faz o mar rebolto se acalmar Só Ele faz o paralítico andar Onde está aqui na terra Onde está aqui na terra E a cidade está aqui na terra Porque você tira a guerra Porque se você atuaver E a história se acalmar Pra...